Afastou, ela ainda sobra pro Navira aí. O Maílson bateu pro gol! Gol! Maílson, camisa 10, marca pro Navira aí. O bem do Cacau, lá pela direita. Jogada perigosa do Navira aí. Olha o cruzamento, vai pintar o gol! Gol! É do Navira aí, Fih! É Linho! Marcelo Leite, pé direito na bola. Ela explodiu na barreira, sobrou pro Careca aí. Gol pintando! Gol! 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 Águia Negra, Tainha, número 17! Plantamento de bola, Kane, olha o toque de cabeça, olha o gol! Gol! Do Águia Negra! Outra vez, Tainha, número 17! Na cobrança desse canteiro do Kane, ouve o desvio do Cacau. Tainha, livre, livre de marcação, manda de cabeça pro fundo da rede. Dois a dois, tá empatado, quando eram decorridos vinte e nove minutos do segundo tempo. Se assanha todinho, o time do Águia vai em busca da vitória. Se manda, olha o Péricles, fez o lançamento pro Tainha, toque de cabeça! Gol! Marcos Alagoano, vira que vira pro Águia! Tainha, tocou aqui pro Péricles, já se recuperou toda a defensiva. Atenção, pode pintar o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Do Águia Negra, Hudson, número 11! Hudson, número 11! 4 a 2 pro Águia! De virada agora, Hudson!